A gente tem a menina, gente, a menina que detonou a paleta da Boca Rosa. Eu fiquei... A Boca Rosa, gente, ela lançou uma paleta, né, colorida e tudo mais. Boca Rosa Beauty, aqui o Instagram. Ela lançou, eita, como é orgulhosa. Aí chama a Pabllo, e chamou a Ana. Fim dos gays, teve dois gays. Aí teve mais gays, chamaram gays, eita, como tem gays. E assim, a Boca Rosa, ela é uma coisa assim que... Gente, tem pessoas que realmente eu falo assim, Nossa, não, tá viajando, isso não é Pink Money, não. Mas a Boca Rosa, ela deixa explícito. Tipo, ela deixa claro que é Pink Money, sabe? Porque todo mês do Orgulho, ano passado, inclusive, ela fez uma campanha de delineador colorido, gente, com drag. Assim, uma campanha micosa. Uma campanha, gente, que eu queria entender quem aprovou o styling nessa... Não teve aprovação de... Na verdade, não teve, né? Não teve aprovação de styling, não teve briefing de look, não teve briefing de cabelo, nada. Falaram pras drags, usa essa cor. E as drags levaram as próprias roupas, juro por Deus. Ah, ela fez coisa aqui com a Vivi, que não sei o quê... Corretivo, e blá, blá, blá... Aí tem uma trans. Eita, inovou! Inovou, inovou! Tem trans? E nunca mais tem a Lineker. Jogou uma. Mas você não vê uma drag no feed dela. Jamais, assim. Normalmente, não tem drag. Tipo assim, não tem. Tem até um ou outro gay maquiado, uma mulher trans ou outra. Mas não tem drag. Só que nessa campanha, em específico... Deixa eu achar aqui. Ela, que é a maior drag do Brasil, a Boca Rosa. Não sei se já ouviram falar. Make drag versus make normal. Nossa, quando eu pesquiso a Boca Rosa drag no Google, a primeira coisa que aparece é me ouvir. É assim que eu gosto. Aqui, essa campanha daqui. Essa foi uma campanha da Boca Rosa Beauty. Que lançamento. Que cada uma representava um delineador diferente. Lembrando que eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma das drags dessa campanha, tá? Mas que bagunça! Gente, que... Não tem uma coesão. Os looks das drags não tem absolutamente nada a ver um com o outro. A maquiagem das drags não tem nada a ver uma com a outra. Não tem um elemento que bata em nenhuma das maquiagens. Você não consegue entender qual que é a cor que elas estão representando. Tipo, ai, a da Tereza. Ela usou um vestido azul escuro, mas aí o cabelo tá azul claro. A Cície, ela usou um vestido azul. O dela dá até pra entender, porque a maquiagem é da mesma cor. A raleça com um vestido prata, mas o batom tá vermelho. Ai, essa daqui que eu não conheço. É uma blusa amarela, um vestido rosa. Ai, essa aqui, ao mesmo tempo que ela tá prata, ela tá azul. Mas já não tem o azul aqui. Ai, essa daqui, ela tá cheia de flores, mas o cabelo é roxo. Gente, uma campanha mal feita de um nível. Parece que as drags tão brigando entre si. Não parece que elas tão divulgando o mesmo produto, que cada uma representa um produto diferente. É uma coisa dolorosa de se ver. Dolorosa de se ver. E depois disso, não teve mais nenhuma drag, né? Nunca mais se viu drag. Quem é essa? Daniel Makeup. Ah, tá. Teve uma, mas só também. Também não vai ter... Ai, muita drag. No mês de o quê? Uma rolada imensa de filhos, a gente teve uma drag que não fosse no mês do orgulho. E aí, agora, voltando pra onde a gente tava, tá? Ah, vamos falar da paleta também, né? Antes de... Essas são as cores. Parece ser boa a paleta, tá? Oi, Diva. Pagando bem, você faria publicar a boca russa? Faria, vai. Por mais que eu ache o posicionamento da marca gay só no mês do orgulho. Eu acho que qualquer iniciativa de querer colocar diversidade na marca é importante. Mas não colocar diversidade só no mês do orgulho, entendeu? Não consigo. Ai, é legal. Ai, eu quero incentivar as drags. Então bota uma drag que não acompanha que não seja só sobre drag, entendeu? Porque a maioria das drags que eu vejo aqui, uma ou outra jogada, é no mês do orgulho. Aí tem os comentários sobre a paleta. Vamos falar de como a marca da boca rosa decaiu? A marca da Bianca era top 1 no Brasil. Top 1 de marca de blogueira. Esse não é um vídeo atacando a Bianca, tá? Porque eu gosto muito dela. Mas vamos concordar que a marca da gata tá parada no tempo. Vendia na Sephora. Hoje em dia já não vende mais. Pra ver, né? Ali que o negócio desandou um pouco. Porque na Sephora ainda vende Mari Maria, Bruna Tavares. Não sei se vende alguma outra marca de blogueira, mas boca rosa vendia. E assim, a Bianca, ela já não vende mais a estética da marca dela. Ela não consome a estética da marca. Ela e a própria marca dela não se conversam. São duas coisas muito diferentes. Eu também acho. A boca rosa, ela é tipo assim, uma coisa ultra luxo, ultra mega... E a marca dela, não. A marca dela, tipo assim, uma coisa mais... Mais povão. E eu não vejo a Bianca nesse mood povão. Não tem esse mood povão, sabe? Tipo, eu não tenho apelo aqui. Quer ver? Eu tenho uma paleta dela aqui. Ah não, é, eu dei. Não batia com o meu tom, eu dei a paleta da Bianca. Que ótimo. É, Bianca, eu não tenho nada seu aqui em casa. Se quiser me mandar, eu testo. Sabe? Uma coisa assim, luxo. Aqui, de novo, luxo. De novo, luxo. Não conversa com a marca dela mais. Concordo super. Só que ela não tem nada a ver com a marca dela mais. Nada a ver. Aí a bonita me vem no mês LGBT, lança uma paleta aleatória. Nem pra ser uma coleção, assim. Pra ter um batom, um gloss junto. Não, uma paleta. Aleatória. Uma paleta feia ainda, que parece paleta de criança. Ai, eu vou ter que concordar. Meu Deus. Parece mesmo paleta de criança. Que ódio. Se fosse uma coisa assim, a mesma pessoa que me deu leque, a Karen, eu tomei essa paleta pra bateria, ó. Se fosse uma coisa assim, imprime luxo, eu acho que bateria com a imagem da Bianca. Mas essa paletinha aí, mequetrefe... Não sei o que ela quis fazer com isso, porque parece que tá querendo só lucrar em cima da causa, porque ela só me deu... Exatamente, exatamente, só tem drag no mês do orgulho! E tem uma vez ou outra. Tem uma ou outra jogada a cada 15 mil pessoas que aparece com uma drag. É assim que funciona. Que é uma paleta igual da coleção Pink que ela fez, que foi um flop, que ninguém gostou. E gente, pra mim, ela largou a marca. Ela nem se importa mais com as maquiagens. Ela só sabe fazer o marketing dela, então ela tá se amando nos stories. Ela gosta de falar que ela tá usando... Eu acho que a organização das cores tá ruim também. Tipo, tá muito estranha a organização das cores. Esse rosa devia ser aqui. Esse amarelo devia ser do lado do laranja. Esse verde devia ser debaixo do azul. A combinação de cores não bate. Se eu pegar aqui, ó... Vamos organizar essa paleta? Vou abrir aqui o Photoshop. Às vezes demora 15 a 16 dias. Uma taxa média. Vamos lá. Se esse rosa... Na verdade, eu vou pegar todas as cores que eu acho que estão no lugar errado e vou arrumar. Esse laranja devia estar aqui. Esse azul devia estar aqui. Esse lilás devia estar aqui. Tá vendo? Já melhorou muito. Nossa, muito. Muito. Tipo, agora a paleta faz sentido, entendeu? Porque antes, ó... Aqui. Estranho. Aí, organizou. Poxa, pelo menos... Troca o laranja com o amarelo? Verdade. Melhor ainda. Melhor ainda. Faz muito mais sentido. Muito melhor. Não, dá pra melhorar ainda mais. Se eu pegar aqui... Inverter essas duas, ó... Pegar o lilás, jogo pra cima... E o branco eu jogo pra baixo. Vai fazer ainda mais sentido. O branco aqui e o lilás aqui. Veja como faz muito mais sentido. Antes, era assim. Uma paleta infantil. Agora, uma paleta organizada. Uma paleta que você consegue entender o conceito dela. As cores, é... Tipo, não tão brigando entre si. Não tá com uma cara de maquiagem infantil igual tava, ó. Muito melhor. Muito, mas muito, mas muito, mas muito melhor. Sem contar que... As paletas de sombra, não sei se vocês sabem, mas elas seguem uma regra. Que é a seguinte. A regrinha do três. Que é... Você precisa poder usar as três cores. Então... Se você fizer isso daqui, você tem que poder usar. Se fizer isso daqui, tem que poder usar. E isso daqui, tem que poder usar. Então, aqui, ele tá seguindo essa regra. Que é... Laranja escuro, com laranja claro, com um brilho roxo. Funciona. Amarelo, com laranja, com brilho roxo. Funciona também. Rosa, rosa pink, né? Com rosa mais claro, com brilho verde. Funciona também. Branco, com azul, com verde. É difícil, mas dá pra funcionar. Não todas as combinações, mas dá pra fazer funcionar. Eu acho que realmente foi uma falta de... De, tipo assim... De vontade mesmo. Aqui nessa antiga organização... Terrível. Até dá, mas... Não muito. Porque laranja, com verde, com roxo. Palhaçada. Aqui até vai. Rosa mais claro, com branco, com rosa pink. Até vai. Laranja, com amarelo, com azul. Essa aqui até vai. Essa daqui já fica Bolsonaro. Essa daqui de baixo, ó. Amarelo, branco e verde. Praticamente na passeata do Bolsonaro. Aqui, lilás, com rosa, com azul. Virou patati e patata. Me chama, Boca Rosa. Boca Rosa, por que não me chamou? Eu te dou uma consultoria de gays. Já que você tá lançando pros gays e tudo mais. Pros homossex. Me chama que eu te ajudo. Porque essa campanha, gente. Que ela fez só com drag. Nossa, podia ter sido um sucesso. Mas parece que ela jogou as drags tão aleatórias. Tipo assim, você devia ter chamado um stylist pra costurar pra todas as drags. Ter chamado um peruqueiro pra cada... Um peruqueiro pra fazer o penteado de todas as drags. Pra que conversasse entre si. Sabe? Tipo assim, jogou uma oportunidade fora. Essa campanha de drags, cara. Tinha tudo pra ser um sucesso. Tudo. Porque a Cícia é muito boa. A Halécia também é boa. Eu não conheço essa aqui. Mas a Bonapetit também é boa. Ou a Tereza me deu um follow, mas é boa. Essa eu não conheço, mas parece ser muito boa também. Parece que foi só uma oportunidade jogada fora. Sabe? Tipo assim, que desperdiçada. Tanta drag boa, mas não teve um briefing, sabe? Não teve um briefing pra falar. Olha, gente, eu preciso que vocês façam isso. Não teve. Olha o codificador a todo vapor. Ela quis representar a confusão que é a... O que é o que? Ela quis representar a confusão que é a cabeça de uma pessoa LGBT. E de fazer um lançamento de vez em quando. Faz um lançamento por ano só. Ela largou completamente a própria marca. O que vocês acham, gente? Gostaram da minha organização da paleta da Boca Rosa? Ó, antes, depois. Muito mais chique. Muito mais chique. Dei uma nota de 0 a 10. Qual é a nota que vocês dão pra nova paleta da Boca Rosa que eu fiz? Que eu acabei de fazer. Deixa aí nos comentários.